Estamos aqui com Desiane Mendes da Silva, 31 anos de idade, onde esse fato aconteceu ali na rua Limorreiro, no bairro Boa Vista. Informações que Emanuel Beziane dos Santos, 34 anos de idade, companheiro de Desiane, informações que ele estava praticando assalto e uma reação terminou ele sendo alvejado por disparo de arma de fogo, quando o mês tombou sem vida. O Desiane, você é companheira de Emanuel, o que você tem a passar para a gente? Tem a passar para a gente que eu fui obrigada, sendo espancada de dia à noite, o marido brigada. Eu não vivia em paz, vezes quando a polícia chegava batendo na minha porta, eu dizia que não, porque ele me matou. Estou cheio de mancha, todo o meu corpo tem cicatriz aqui na cabeça, que ele me bateu com uma barra de ferro. No caso, você era obrigada a praticar assalto com eles? Ele te ameaçava ou não? Não, 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 não. Eu fui obrigada, não. Ele me levava para mais cedo, mas eu não fazia assalto, não. Ele fazia assalto e você... Não, foi horrível. Eu nunca peguei em uma arma na minha vida. No caso, se a motocicleta PIS, na cor vermelha, de placa PFE 5351, pertencia a ele? É, pertencia a ele. No caso, quem estava pilotando a moto nessa ocasião? Você ou ele? Ele, né? Eu não estava nem pilotando. Você estava na garupa? Eu estava na garupa. Na hora que foi abordar a jantar, não era mais ele, não. Informações que ele tinha assaltado um posto de combustível aqui na cidade de Capimaribe. No caso, você é moradora lá de Santa Cruz do Capimaribe, não é isso? Sou. Ele também morava com você lá. Aí vocês vinha de Santa Cruz para aqui, para Caruarube? No caso, ele vinha para praticar assalto? Não. A gente também tem negócio aqui também. Você trabalha de quê? Suanca. Na sua marca? É. Ele também? Também. Ele não. Ele tinha as coisas dele, né? Ele fazia isso com merda. E eu mesmo só via... A profissão dele é roubar. Deve ser, né? Porque ele não veio arrumar o dinheiro sem fazer nada. Eu vejo trabalho de dia a domingo. Se eu vou pagar a merreca. No caso, você... E ele morava em qual bairro lá em Santa Cruz? Eu vejo. Aí você não sabia de forma alguma o que ele ia fazer assalto? Não. Ele só mandou embora ali. Mas eu aí, quando chegamos ali pegando no posto, desce daí, desce. Raparinho, desce daí. Aí eu peguei, desci e fui me embora andando. Aí foi na hora que ele chegou lá. Aí a profissão chegou lá e eu até fiquei sem ração. Eu estava até perto dele. No caso, você desceu no posto antes dele praticar esse assalto? Eu desci. Ele mandou eu descer, desce, vai, desce, raparinho, desce daí. Aí na hora que ele estava... No caso, teve troca de tiro, você viu tudo? Eu vi tudo na minha frente, na hora. Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só fiquei sabendo na hora quando a profissão disse. Foi uma assuntura que ele já foi preso. Ele já tem passagem pela polícia, né? Não sei. Eu não nego, não. Não sei, na verdade, porque ele não adianta admitir, né? Por que você não procurou a polícia e falou que estava sendo ameaçada, agredida? É porque não adianta você procurar a polícia, porque você está de proteção naquela hora que você dá parte. E a pessoa fica desprojeitada. E ele pode muito bem comunicar com os parceiros dele e me exentrar. Como já aconteceu vários casos. No caso, você nunca foi presa? Você nunca se envolveu com nada errado? Não. Só trabalha na feira da Sulã que você é costureira, né? Eu também sou. Tem filhos? Tem três. E agora, Deise, o que vai ser dos seus filhos? Você é aqui dentro, né? Provavelmente você vai ser encaminhada para o Gui. Mas Deus é grande. Não vai acontecer isso, não. Porque quem deve não tem. E eu não pegar nada comigo. Você não deve? Eu não devo, não. O que você tem a dizer para a população de Santa Cruz do Capibarim e também Caronho? É porque eu não fiz nada errado, não. Eu estou pagando uma coisa que você deve, mas a Justiça Divina vai me proteger. Você se arrependeu nesse momento que você teve... Eu mesmo que ele teve que ter ficado lá, ter se espancado. Porque ele teve que matar uma dessas, ser humilhada e passar no nome, te levar no nome de uma coisa que eu não sou. Constantemente você era agredida e espancada por ele. Deus, exatamente. Tenho prova e todo mundo sabe. Esse seu marido era um cão chupou no manga. Só Deus sabe o que você passava. Agradeço, todo mundo sabe. Então tá bom, tá aí palavras de Deise Yannick, a mesma companheira de Emanuel. Esse fato aconteceu no bairro Boa Vista, e precisa da rua Limboeiro.